Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um vídeozinho para vocês. Voltando para casa agora. Eu, Laranja, Lucas Santa Vlog, Vitinho. Eita, 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 eita. Carinha caindo na moto ali, ó. Ei, me perguntaram se a minha moto era uma Honda, ó. Ei, tá dando pra caralho, mano. Tá original, caralho. Só tá com comando só. 285. É 150, porra! É CGzinha! É CGzinha, caralho! É gigante! Fica aí seu puto, eu vou lhe pegar Vou lhe pegar, eu disse que eu ia pegar Que fone, caralho Ah, moleque Olha que onda, caralho, olha os caras tudo abaixado Olha os caras tudo abaixado Eita, caralho Estão andando pra porra, mano, meu irmão Essa porra tá original, meu irmão E tá andando pra caralho, velho Estava claro, eu ia fechar, eu ia perder isso Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eu se fudei XRE300 me apanhou CB300 me apanhou CB300 de tom É porque eu não tava filmando, velho Vacilo do caralho Era porque eu tava filmando, tá ligado? Mas aí eu vacilei, velho Agora eu vou filmar até em casa Não, padre A moto de parê tá andando Sua porra, velho Lá vem laranja Lá vem laranja Laranja, safado Ai, caralho Tô buscado Oi, oi Ai, caralho Ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL Apoiou de novo, carai Me apoiou, seu laranja Me apoiou de novo, pra aprender Minha moto é a 150 Ele garufado Tá mais ou menos equilibrado E tá apoiando, meu velho Tá mirada no carai Venha, meu velho Venha, meu velho Bora Olha essa, velho Toma, a carneta vai brincar Apoi, senso Apoi, senso Apoi, senso Vai tomar Vamos lá Apoi Apoi Vai tomar Mas Ah 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 right Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Tchau CV Tchau XRE Tchau CV Esse da fãzinho aí também já vai ficar Tchau viu A moto de parrinha tá andando demais caralho Eita que tem o nego chorando porra Esse vai ser o racha do racha de 2016 caralho Eu já tô sem voz velho Cadê tá filmando ainda? Ah essa porra Tem dois pontos ainda de bateria Vem Tãozinho Vem Tãozinho Vem Tãozinho Vem Tãozinho Olinda Olha aí o reciclamento Quero cantar Olha a CV no retrovisor Olha lá Olha lá Chega a CV Chega a CV Ela tá chegando Vem Agora que é isso que eu quero Olha aqui Olha aí E a CV tá atrás Eita porra a câmera A porra a câmera baixou caralho Tá filmando ainda Olha aí Olha Toma o buraco Olha Eita porra Lá vem os caras Que deram Eita porra Filho da puta velho Filho da puta Cê vem aqui Filho da puta Seu stream Filho da puta Ah, laranja miserável Opa Balança não, filho Não, filho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto